Começando o nosso segundo passeio, aê! Pra fazer dia é meuu, Pensa chaga, Pensa chaga, É meuu, Desativar a minha efe, Diz agora na cama, Não tem tempo, Não tem tempo, Diz hoje do nosso lado faz dia, É o burning beijão, são mais uma, stairs e a vaquinha, menino, com cor e color na galinha, cama linda, cama linda, Vamos lá, continuando Nosso segundo passeio Já vai ter convite hoje, tá pessoal? Hoje vai ter convite aí É o B&B, você não é mais uma A pita 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 Opa-ca-falinho, opa-ca-falinho É o Bairro mesmo, sendo mais uma Opa-ca-falinho, opa-ca-falinho Vamos lá, continuando com o nosso segundo passeio, hein Lembrando que hoje o nosso de Goi é infantil E foi, que é tudo misturado Boa! Fiquei sabendo que tem um aniversariante, então no final a gente vai cantar parabéns aí pra eles, tá pessoal? Fiquei sabendo que vamos cantar agora, então vamos? Então vamos cantar agora! Parabéns pra você Henrique! MÃO PRA CIMA! É a carreta furacão! VAMO LÁ! Porque eu quero ver ninguém parado! Cadê o sapo cururu, gente? Vamos encontrar o sapo cururu? Acho que eu já encontrei, hein gente? Acho que eu já... Aqui ó! O saco não lavou, não lava porque não quer Ele mora lá na laguna, não lava porque não quer Ele mora lá na laguna, não lava porque não quer Ele mora lá na laguna, não lava porque não quer É o baile Baze lançando mais uma... A PITA! PITA! PAUSE... O moet... PAUSE... PAUSE... TALUUU! PAUSE... PAUSE... Vamos lá! Agora eu já quero ver todo mundo lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou boa! Vou boa! Vamos lá! Vai uma aceleradinha aí! A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa salha e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Agora só quero saber quem vai conseguir dançar essa aqui que eu vou pô, hein? Vamos lá? Vamos tentar? Só os personagens conseguem essa, hein? Gente, agora eu tô com medo de entrar no mar por causa do tubarão, gente Abaixa o volume aí por causa da igreja Abaixa o volume por causa da igreja Abaixa o volume por causa da igreja Vamos respeitar a igreja, tá? Vamos lá Vamos lá Agora só quero saber quem tá animado aí no passeio Só quem tá animado faz barulho Isso, gente Tem ninguém aí que tá animado ainda não, hein? Então vamos deixar pra frente, vamos lá Tô continuando nosso segundo passeio Vamos lá Vamos lá, criançada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porque eu só quero ver a garotada dançando, hein? Pera aí Vou chamar aqui a Mariana, gente Pera aí Ela sabe contar até 10, vocês sabiam, gente? Vamos lá Viva Mariana Viva Mariana Viva Mariana Mariana Viva, 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 viva. Viva, 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 v só quero ver agora tá agora dançando aí Vamos lá garotar, mas eu vou te falar uma coisa pra você Se eu tô com uma diária aí, gente Mas vamos dançar mesmo assim Vamos lá E a Dona Aranha continua a subir Ela é feimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, já já tem surgido E a Dona Aranha continua a descer Ela é feimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Tá, gente? Então vamos lá com mais um agora? Eu quero ver agora você gostar de verdade, tá bom? Então vamos lá E aí Eu quero ver agora você gostar de verdade Eu quero ver agora você gostar de verdade Começou, vai! Fui ao miles Eu quero ver agora você gostar de verdade E a son judged Eu quero ver agora você gostar de verdade Bom dia Fui ao meio E a son failures Eu sacudi, eu sacudi, eu sacudi Mas a palminhinha não parava de subir Eu fui um peguinho, foi para me encher Eu fui um tomiquinho, eu sacudi no meu nariz Eu sacudi, eu sacudi, eu sacudi Mas a palminhinha não parava de subir Se deixar muito leque nesse vídeo Eu vou fazer a terceira volta, pessoal! E ainda hoje! Valô! Até a próxima!